Boa tarde, mesa diretiva, meus nobres pares, ao público aqui presente, aos enfermeiros, doutor Paulo, a família Noguchi, que mora aí no meu coração. Hoje, minha primeira pauta vai ser falar sobre você, tia Maria. Na verdade, não era uma homenagem ao asilo, na verdade é um projeto de decreto legislativo que a gente fez em sua homenagem para tornar, assim, a senhora cidadã honorária de Guaíra. Você pode colocar as fotos para mim, Adalton, fazendo favor? Filho de João Guilherme e Maximília Magnani Guilherme, nascida 7 de janeiro de 1949, em Cambé, interior do Paraná, numa família de nove irmãos. Casou-se com Hélio Noguchi em 16 de agosto de 1985, pai de Luiz Henrique Noguchi e Ana Carolina Noguchi, e dessa união, que nasce também em 86, Bruno Marcos Noguchi. Juntos, Hélio e Maria são a voz de quatro meninos, Felipe e Miguel, frutos da união de Luiz Henrique e Suzy, que residem no Mato Grosso, João Pedro, filho de Ana Carolina e Ronaldo, moradores de Guaíra. E o neto mais novo, Heitor, filho de Bruno e Camila, que inclusive é minha prima, também moradores de Guaíra. Aos 12 anos, Maria Guilherme começou a dar aulas na cidade de São Jorge do Ivaí, onde morava, e em 72, a convite da irmã Denair Guilherme, veio morar em Guaíra, onde conheceu as irmãs do Colégio Franciscano, situado naquela época na Praça Castelo Branco, o famoso Redondo, onde se envolveu em trabalhos sociais e de caridade. Formada em pedagogia, Maria Guilherme passou a dar aulas na Escola Duque de Caxias, ministrando as aulas de português, matemática, técnicas agrícolas, entre outras matérias. Foi nomeada diretora da Escola Duque de Caxias pelo ex-prefeito Kurt Walter Rasper, sendo também eleita para esse cargo por outras vezes. No total, foi diretora por mais de 10 anos, tendo também ministrado aulas no Colégio Estadual Presidente Roosevelt. Se aposentou da profissão de professora em 88. Em 1990, Maria Guilherme, juntamente com um grupo de senhoras, se reuniram para tardes de conversas, onde concluíram que precisavam fazer algo mais pelos necessitados. Em meio às conversas, decidiram então construir um asilo, onde contaram com a ajuda da sociedade guairense para a construção de um abrigo. Assim, em 27 de maio de 1991, o asilo Lar São José foi fundado com o intuito de atender idosos carentes, oferecendo moradia permanente, alimentação e assistência médica. Em 1995, Maria Guilherme Noguchi se torna a segunda presidente do Lar São José, cargo que exerce até hoje. Como presidente da instituição, não mede esforços para manter a integridade harmônica dos idosos residentes e a equipe de funcionários, buscando sempre as parcerias e colaboradores juntos à comunidade guairense. Sempre ativa e envolvida aos trabalhos sociais, participa das festas das nações, desde a sua segunda edição, ainda na Praça Duque de Caxias. E desde 1995, Maria Guilherme lidera a colônia italiana, que passou a ser responsabilidade do Lar São José. Dona Maria, como é carinhosa conhecida, nunca mediu esforços quando se trata de proporcionar carinho e bem-estar para os idosos do Lar São José. São anos incansáveis à frente de uma instituição beneficente. E é devido a essa sua dedicação, tia, que o órgão aqui legislativo, a Câmara, através de todos os vereadores que o presidente aqui subscreve, tem a grata satisfação de conceder à Dona Maria Guilherme Noguchi o título de cidadão honorário do município de Guaíra, pelos anos dedicados a promover a caridade e bem-estar dos idosos em estado de vulnerabilidade em nossa cidade. Nosso sincero muito obrigado, tia. Obrigada, Dalton. Então, essa é uma singela homenagem, tia, a todos os anos, né, à frente aí, e a gente sabe o quanto que a senhora é criteriosa e quanto que a senhora luta, né, e quanto que a senhora faz. Então, muito mais que merecida dessa homenagem da Casa de Leis para a senhora. Eu vou falar também de algumas ações que eu fiz na semana passada. Eu quero falar primeiramente da rota que eu estou fazendo nos ônibus escolares. E como todo mundo sabe, semana passada fez um calor tórrido, então eu entrei em uma das rotas e a gente gravou um vídeo. Eu gostaria que vocês vissem fazendo favor. Acabamos de... Ai, ai, fechar a rota do Oliveira. Rafa, obrigada, velho. Valeu. Mano, o bagulho é louco. Ó, olha isso aqui, olha isso aqui. Passamos em várias localidades aí, buscamos crianças. Véi, ônibus lotado, 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 e conforme ia entrando mais crianças, a aferição chegou até 64 graus, que até coloquei aí no meu Instagram lá. Mas, cara, é só indo para ver a realidade do que as pessoas precisam, do que os alunos precisam e o pessoal que trabalha aí no transporte precisa. Valeu, continuamos fiscalizando. Valeu. Obrigada, Dalton. Geralmente, né, quando a gente faz uma indicação, a gente... Eu tenho o costume de ir em loco para que essa indicação, ela seja consistente. Não adianta a gente fazer uma indicação em vão, enfim. Mas no in loco, vê. Assim como eu e a vereadora Cris, fomos na Vila Alta, né, através do pedido do Paulo, que é o morador de lá, andamos várias ruas lá. No outro dia, a gente andou na Avenida Zé Balos, vendo a ciclovia e a passagem de PDS, que está totalmente irregular. E a gente fará uma indicação para isso, Paulo. E, enfim, é assim que a gente trabalha. Fiscalizando, pedindo, porque mais do que fazer obras, eu sempre falo, a gente tem que cuidar de pessoas. Então, agradeço a turma de enfermagem que está aqui, porque ninguém faz melhor isso do que vocês. Então, eu voto nos cinco minutos finais. Muito obrigado, presidente. Falar que fiquei muito feliz com a votação dos enfermeiros. Sabemos que o governo federal ainda, o ano passado, o ano de 2022, a gente tinha colocado essa lei aí, demorou um pouco para ajustar aqui, mas, graças a Deus, deu certo. No primeiro ano que eu entrei aqui, eu fiz uma moção para quem estava na linha de frente do Covid. E vocês são mais do que merecedores. Então, conto sempre com o nosso apoio. Servidores municipais precisam de respeito. E, falando em servidores municipais, eu vou falar da reunião que a gente teve com os motoristas também. Eles querem a regularização do CBO deles corretamente e a análise da insalubridade, porque muitos ali mexem com lixo, mexem com várias coisas, têm que limpar caminhão, que, às vezes, nem é a função deles ali. Enfim, a gente fez essa conversa junto com os motoristas e o executivo e a gente espera que a resposta seja positiva e aqui vocês sempre terão voz. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana.